Achei nossa primeira vítima, acabou de derrubar o lixo do estabelecimento. Ela tá com Death Note? Tá com Death Note, o livro do caos. Oiê, eu sou o Fomevi, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4. Hoje a gente vai causar... Mas então, pode se jogar? Já começamos bem, começamos, cheio de lixo, o que é isso aqui? Vai jogar tudo fora, não quero saber desse troço aqui. Ô minha filha, tirou de lá e jogou aqui. Eu não tô crendo no que eu tô vendo. Vai jogar no lixo, muito obrigada. Outra brincalhão, ele tem que trabalhar que horas? Em 47 minutos. Aí a gente tem que participar ativamente do dia de trabalho, detetive, eu não quero. Quem sabe um dia? O que ele tá reclamando? Ele tá fedido? Que nojo. É, tá meio fedido mesmo essa privada aí, hein? O que tá acontecendo? Ah, ela tá suja. Cadê a empregada? Vamos ligar. Cancelar serviço de diarista. Eu vou cancelar e vou contratar de novo, porque diarista não vem aqui. Não quero mais saber dessa mulher, desse homem, não sei quem. Tá lá vindo, né? Faz tempo que eu não vejo. Vou ligar lá e vou contratar um serviço. Quero um serviço decente. É diarista agendada, né? Acho que é. Não tenho certeza. Qualquer coisa a gente muda ali depois. Não tem problema. Obrigado por contratar com a cooperativa. Justina, pessoa designada. Vai chegar segunda-feira às 10. Segunda? Ah, tá. Segunda-feira é hoje. Não quero acompanhar. Tchau. Ó, a gente tem que envelhecer essa criança aqui, né? Que tá chorando, por sinal. Ô, tia. Tia, vem aqui. Vem aqui trocar a fralda dessa criança. Vem aqui dar uma mamadeira pra essa criança. Ô, Janete. Janete não só entrou na nossa casa, como ela também tá cuidando a criança agora. Sem ninguém mandar. A tia da criança ia cuidar da criança. Mas Janete ouviu o lado além, né? Janete tem poderes sobrenaturais. Aparece sempre quando ninguém quer. Deus do céu, deixa. Deixa, Janete, gente. Deixa, Janete, ser feliz. Pelo amor de Deus. A vida de Janete deve ser bem difícil. Se ela não desguda da sacola. Ô, criatura, vem aqui fazer uma pintura clássica. Quero ver os poderes de pintura que essa criatura tem. Ô, tá dormindo, né? Quando é que ele vai trabalhar? Ah, ele tá faltando um trabalho. Muito bom, ó. Parabéns. Tenho que trabalhar, mas não tô indo trabalhar porque tava dormindo. Só que me faltava. Peraí, vamos botar essa galera trabalhar duro, trabalhar duro. Voltou a outra. Amém. Ela furtou um objeto. O que é isso? Flamingônio. Gente, é uma pedra de flamingo. O que é isso? Eu acho que é, porque é da cor de flamingo. Quanto vale essa desgraça? Olha, vamos botar um lugar pra decorar isso aqui. Vamos botar em cima do piano. Eu achei que não ia dar. Que deu. Vamos botar um peixe em cima do piano? Não dá mais, não. Vamos botar um peixe embaixo do piano? Botei. Outro fofinho. Fofinho 2. Gente, tô brincando, tá? Parece uma louca. Findo as coisas no piano. Vamos começar a romã. Aproveita, vai comer uma romãzinha. E a obra de arte da outra coisa maravilhosa, né? Acho que tá engraçado, assim, que a gente tem 300 pessoas na casa. Aí, quando eu quero usar alguém pra fazer alguma coisa, não tem, porque vai todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Como assim? É 8 ou 80? Ou o negócio, você tá, tem 500 mil pessoas, não tem ninguém. Tô brava. Muito brava. Furiosa. Essa foi a obra de arte que ela pintou. Se isso aqui não é obra de vampiro meio obscuro, eu não sei o que é. Tá, meu Deus. E ela tá em trabalhar, não quero acompanhar. Que horas essa desgraça volta? Às 7. Beleza. Chloezinha, meu amorzinho, tá na nãe. Meu Deus, que coisa mais fofa. Não sei lidar com isso. A gente vai ter que envelhecer essa criança. Eu não gosto de ter neném. Eu gosto de criança que já saiba andar. Se não, me tira a paciência. Janete vai observar fofinho. Hum, olha que bonitinho, essa espessinha, coisa mais linda. Adoro invadir a cara das pessoas quando elas não me convidam. Janete tem a chave aqui de casa? Eu não sei se Janete tem a chave aqui de casa. Nunca dei pra ela, já deixa pra ela. Não sei. As contas foram entregues 5.731 simoleons. Pelo amor de Deus, acabei de ser assaltada. Parece que terminei por aqui. A conta é de 55. O cara foi embora. Só deixou a sombra dele ali. E olha a cor que tá privada. Tô ficando braba. Tô ficando... Estragou. A criatura vai acordar. Já dormiu? Ah, já dormiu o suficiente. O que eu ia fazer com ela mesmo? Esqueci. Vai lá limpar a privada. E não, não. Começa a reclamar. Vai limpar a privada. Janete foi embora? Desapareceu. Isso aí. Assim que eu gosto. Limpando a privadinha. Bem bonitinha. Não basta a privada. Tá suja. Tá vazando água ainda. Vamos substituir porque eu não sou obrigada. Isso aí. Isso aí, Violeta. Gostei de ver. Sem reclamar. Ela tá precisando de uma festa. Vamos lá em cima festar, então. Vai ligar esse negócio aqui. O que é isso? O que tá acontecendo? Eu, hein? Quero ver dançar. Vamos lá. Dançando pela dona no terraço. Que maravilha. Tem pouco vizinho, né? Tem 500 mil prédios mais altos. É a mulher dançando pela dona. Não tá nem aí. Olá, vizinha. Estou morrendo de fome. Posso soltar essa geladeira e pegar alguma coisa pra comer? Meu Deus, dona morte. Que é a nossa comida. Socorro. Tá. Chega de dançar e vamos lá receber a dona morte. Porque dona morte tem que ser a nossa best friend forever. Vamos convidar a dona morte pra comer. O que nós vamos dar pra dona morte comer? Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa geladeira. Pô, até que tem umas coisas aqui. Vamos dar pra dona morte, coitada. Ô dona morte, eu tô servindo aqui. Ela preferiu pegar um troço verde meio suspeito. O que é aquilo ali? Ervilhas. Dona morte está comendo ervilhas como se não houvesse amanhã. Meu Deus, o tanto de comida que tem nessa casa. Vamos guardar tudo na geladeirinha pra não estragar nada, pelo amor de Deus. Está chegando o aniversário de Chloe. Graças a Deus. Dois episódios com essa criatura. Criança não aguento. Não aguento não. A dona morte botou o negócio de ervilha dela em cima da geladeira. Muito bom, dona morte. Bem higiênica, tá? Uma dona morte não se contentou em comer ervilha. Dona morte agora tá cozinhando. É muito habilidosa com a faca, vocês sabem, né, galera? Só aqui, ó. O que ela tá fazendo? Coçando o ouvido. Ela coçou o ouvido e botou na salada. Vocês viram isso? O que que tá acontecendo? Coçando o ouvido. Oi? Será que a dona morte foi chamada pra matar alguém? O que que é isso que ela tava cozinhando? Eu vou dispensar... Não, pera. Eu vou cozinhar isso aqui. Vou continuar cozinhando aqui e vou deixar guardada pra hora que a Janete vier. A gente vai dar um pedacinho de cera de ouvido de dona morte pra Janete. Olha que delícia. Tu não ousa e comeu isso daí, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Tá o quê? Qualidade? Excelente. Só tem uma serinha de ouvido ali, né? Mas tá excelente. E já vamos envelhecer essa criança aqui. Como é que eu faço pra envelhecer? Vamos envelhecer? Os pais não tão em casa, mas não tem problema, entendeu? Criança não tem que esperar os pais chegarem pra envelhecer. Será que vai ficar bonitinha, gente? Chloe cresceu. Se você chegou até aqui, não esquece de descer aqui embaixo. Descer só um pouquinho ali, ó. Ali do ladinho. E clicar naquela mãozinha que tá assim, ó. Não, não é que tá assim. Não, é que tá assim. Tá? Deixa aí. O like pra ajudar. A gente tem que escolher um troço pra ela aqui. Um troço. Hum, Chloe. Chloe, filha de Thiago e Tomás, vai ser o quê? Independente. Girl power, galera. Ai, desce um Vim. Solta ela pro Vim. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Ela tá parecida mais com quem? Com o Tomás. Eu acho esse cabelo mais escuro é do Tomás. O que vocês acham? Vai aprender Andrá. Andrá, muito bom. Quero ver. Ah, vai. Meu Deus do céu, tô apaixonada. Olha o tamanho da pancinha dessa criança. Que coisa mais linda. Vamos, vamos dar comida pra essa criança. Ah, a gente tem que comprar o trocinho, né? Esqueci disso. Negócio pra ela comer, coitada. Vamos ver o que a gente vai dar pra ela. Primeira refeição da vida. Como bebê, né? No caso. Porque senão ela ia morrer, né? Se não tivesse comida mais. Vai, um iogurte. Uma coisa leve. Uma coisa fitness, né? Gente, eu achei muito fofinha essa roupa que ela tá. Sainha listradinha em blusinha azul. Achei fofa. Eu não tô gostando dessa criatura que tá pelada desse jeito. Pelo amor de Deus, vamos trocar de roupa. Bota uma roupa normal. Ninguém merece. Ô, criança. Tu faz o favor de comer. É. Não ficar fazendo zona na minha casa. Olá, eu parei por aqui para procurar um pouco de inspiração. Ô, essa mulher é chata, hein? Essa mulher aqui é a Janete 2. Como que é o nome dela mesmo? Fátima Souza. Fátima, acha que a gente encontrou ela um dia no bar? Ela pode ficar vindo a nossa casa aprendizando a paciência? E outra coisa. Vamos pendurar esse quadro sombrio aqui, ó. Ali, ó. Pra cima, né? Aqui, assim, ó. Melzinha já pintou? A gente já coloca no quarto de melzinha. Ai, o papai veio dar oi pra neném. Ai, meu Deus. Eu não resisto. Se as coisas bonitinhas, não resisto, não. Eu queria saber como é que tava definindo a criança. Porque eu tava confundindo pai, mãe. Não sei como é que eu chamo eles, gente. Será que o Thiago de mãe e o Tomás de pai, eu quero ver. Aqui vai aparecer, ó. Pai, pai. Os dois são pais, então. Tá bom, não vou errar. Vou falar certo. Agora são os dois pais. É porque mãe tem que ser mulher? Não sei. Enfim, são os dois pais. A outra voltou do trabalho e sabe o que eu queria fazer? Gente, tô inspirada. Vi esses dias Death Note no Netflix. Resolvi que a gente vai pegar o Death Note. Vamos sair matando umas pessoas por aí. A gente podia matar os fantasmas. Seria uma boa. A gente já vai acabando com essa população de fantasma aí. Achei da hora. Vamos sair. Aproveitar que é de noite. Vamos ou vamos por aí. Ela tá com Death Note? Tá com Death Note. O livro do caos. Onde é que a gente vai procurar vítimas? Nesse planeta Honey Pop? Pode ser. Partiu. O que a outra tá desconfortável porque tá sendo queimada pelo sol? Oi. Tá de noite? Quero saber cadê os fantasmas. Porque até agora eu também não tô vendo nenhuma alma penada, nenhuma alma viva, nenhuma... Ah, não. Fátima. Mas será que Fátima vai ser nossa primeira vítima? Hoje eu tô malvada. Fátima é muito boa no karaokê. Fátima acabou de ser poupada, só porque canta bem. Mas ó, tá na nossa mira, Fátima. Olha ali. Achei nossa primeira vítima. Acabou de derrubar o lixo do estabelecimento. E a palavra de hoje é Death Note. Se você não sabe como escrever, olha aqui no título que tá certinho ali. E deixa aqui nos comentários que eu escolhi alguns pra deixar o like. Tá? Como que é o nome? Diva Guimarães. Ô, Diva. Que pena, né? Ela poderia morrer como? Ela é decultada, de repente? Acho que é uma boa, né? Vamos lá. Quero ver. Para de conversar e vamos seguir nosso plano. Eita, nós. Morreu? Cadê a dona morte? Bovinha aqui que eu quero ver a becamarote. Ela tá conversando. Gente, ela é muito malvada. Ela tá brigando com o outro. Ela não morreu, essa desgraça? Não, não morreu. Vamos matar de outra coisa, então. Fazer-se morrer de vergonha. Vamos matar de todas as mortes possíveis, né? Olha lá. Olha lá. Tá jogando o poder. Eita nós, esgorfou. E aí? Ah, tá. Nosso plano não vai dar certo, não. Não tô entendendo qual que é a palhaçada. Não, 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 não. Vamos tentar mais uma vez. Vou queimar ou sim? Ai, morri queimada. Pera que eu preciso ver. Cadê? Cadê? A mulher sumiu. Olha, criança. Tá quase morrendo em casa. Ninguém tá cuidando dessa criança. Eu vou pra casa. Eu vou fazendo aquela felinha que tem lá na frente, porque lá deu certo. Tem que pagar a conta. Já vou pagar antes que cortem a minha luz. E por que que essa criança... Ah, ela tá furiosinha. Que precisa de diversão. Vai brincar, então. Ela vai mexer na privada, ô. Criança demoníaca. Não tem brinquedo? Esses brinquedos não funcionam? Eu não creio que esses brinquedos não funcionam. Essa criatura vai vir aqui, ó. Tira, não é aqui não. Vai vir aqui e vai se transformar em forma da escuridão. Eu quero ver metendo medo na galera. Aí vamos descer aqui. Ver se tem alguma vítima boa aqui. Janete! Ai, gente. Vamos matar a Janete? Não sei se mata a Janete. O que vocês acham? Eu sei o que vocês estão falando. Mata, mata. Janete vai ser a nossa vítima. Janete vai morrer como? Uma coisa leve, assim. Tipo, jogar ácido nela. Acho que pode ser, né? Um ácido na cara. Joga ácido! Joga ácido! E ela tá rindo ainda. E Dona Morte apareceu. Dona Morte, não. Eu tava brincando. Leva a Janete, não. Olha, ela tá rindo. Eu sabia que Melzinha era demoníaca. Mas não sabia que era tanto assim. O que é? Essas pessoas estão chorando. É o Max. Max, quase te matei, Max. Escapou. Dona Morte vai estar ocupada hoje. Matou. Tchau, Janete. Agora, Janete, vocês pensam que Janete morreu ou não? Janete vai nos importunar enquanto um fantasma, né? Porque é o que Janete mais gosta de fazer. Liberar espírito para o mundo dos mortos. Pelo amor de Deus. Tchau, Janete. Nunca mais vai nos encher a paciência. Muito obrigada. Agora vamos lá no Death Note. E vamos fazer o quê? Causar ataque cardíaco em quem? Sarachandran. Onde é que tá a Sarachandran? Ela vai até lá. Vai, Melzinha. Olha lá o ataque cardíaco. Vamos fazer o que mais? Queimar um sim. Olha lá. Tá invocando. Gente, agora que eu pensei, como é que eu vou matar um fantasma? Como é que eu ia matar um fantasma? Parecia um bom plano, né? Mas não ia funcionar muito bem. Porque fantasma já tá morto. Como é que se mata alguém que já tá morto? Ai, cabecinha, cabecinha. Vamos ver aqui qual a nossa última opção de matança. O beijo do fogo. Em quem? Meu Deus, dá pra dar o beijo do fogo na criança. Se esse livro aqui do caos, o Death Note na demonia, eu não sei o que que é. Vamos dar em Max, né? Max era peguete de quem? Eu nem lembro mais. Era da irmã, eu acho. Meu Deus, ele já deu o beijo, eu nem vi. É muito rápida. Olá. Meu Deus, tá pegando fogo, homem. Meu Deus, a outra da risada, gente. Eu tô chocada. Todo mundo desesperado, é outra aqui, ó. Aí, quantas horas o cara vai precisar pra morrer, meu Deus? Olha o tempo passando rápido, o cara não morre nunca. Duas horas depois... Ficou pretinho. Eita, nós. Que pena, né? Olá, dona morte. Tudo bem? Até a lojinha fechou. A lojinha desapareceu dali. Ponto, né, gente? Isso aí não vai nos encher as paciências, então eu vou deixar aí. Os dois estão dormindo, deixaram a criança livre e leve e solta sozinha pela casa. Tá muito brava por quê? Exausta. Ótimos pais, né? Pais maravilhosos, só que não. Vamos botar essa criança na cama dela, pelo amor de Deus. Eu não creio que não dá pra botar ela dormir no berço. Não acredito que esse berço lindo não serve pra nada. Vamos excluir, né? E vamos botar a cama. Eu queria botar a cama, mas eu achei que o berço ia ser útil. Aparentemente não serve pra porcaria nenhuma. Tá, botei a caminha dela, encaixei no negócio ali pra ficar bonitinho. Tá meio uma gambiarra. Tá, uma gambiarra. Mas vai dar tudo certo. O que é isso aqui? Piscina de bolis. Ai, tem um negócio da expansão nova. Da coleção de objetos. Casa na árvore. Vou botar pra cá. Pra ela brincar. Nossa, tem um negócio muito da hora, gente. Mas eu não tenho lugar. A criança vai dormir no chão. Não creio. Que tipo de pais são esses que deixaram a criança dormir no chão? Ô, Thiago, faz favor. Vai botar essa criança pra dormir. Vai lá, Thiago. Lê um livrinho, ó. O que que eu tô na parte de conversar ali? Tapaqueira Dora. Cubói do irmão. Olha, Melissa. Gente, essa criança tá com muita fome. Eu tô preocupada. Pelo amor de Deus, ô criatura. Vem, vem dar comida pra essa criança. Vamos dar um cereal. Só coisas bem nutritivas para uma criança. Gente, ela tem uma pancinha. Adorei essa pancinha, coitada. Bom, a coisa tão bonitinha. Essas pancinhas de verme, gente. Qual é a mais linda? Vamos encerrar a este episódio por aqui. A gente já fez bastante coisa. Matamos umas pessoinhas usando a F-note. Deixamos a criança dormir no chão. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like. E comentar no posto e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.